Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nesse capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo fala alguma coisa sobre o sofrimento e sobre a tribulação. E ele veio lá desde o versículo 7, quando ele fala do tesouro que temos em vaso de barro, mostrando a fragilidade do nosso corpo, e depois somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então ele mostra qual é a senda do cristão nesse mundo. Ela não é, a vida cristã não é sem problemas, não é sem tribulações. E eu vou explicar mais para frente a importância disso. E Paulo aqui está realmente trazendo isso, porque nesse capítulo, nesse capítulo ele vai falar da tribulação, ou das tribulações. E no capítulo 5 ele vai falar da morte, que é o resultado das tribulações, as perseguições e tudo mais. Então no versículo 10 ele escreveu, trazendo sempre e por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então o Senhor Jesus não está no mundo hoje manifestado diante dos homens. Os homens não podem vê-lo aqui nesse mundo. Mas os homens veem os cristãos. E quanto mais um cristão tem a sua vida negada e, digamos assim, consumida pelo seu fervor e pela sua comunhão com o Senhor, mais de Cristo vai aparecer nele. Tem até um hino, a gente canta, mais de Jesus, queremos ver e tal. Na realidade, cada cristão traz também, reflete também, essa pessoa que é Cristo no seu andar aqui na Terra. É um testemunho vivo de Cristo no mundo. Porque aí trazendo sempre e por toda parte a mortificação de Jesus no nosso corpo, ou seja, à medida que o nosso corpo é aniquilado, a vida de Jesus se manifesta também nos nossos corpos. E aí somos testemunho da pessoa de Cristo andando nesse mundo. E no versículo 11, ele fala, E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Ele fala isso primeiramente dos apóstolos, que se desgastavam, se consumiam na obra do Evangelho, para apresentar o Evangelho, mas também serve para cada cristão. Nós vivemos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Em alguns países, literalmente, muitos irmãos são entregues à morte, e são mortos, são perseguidos, são torturados por amor de Cristo. Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então é como quando a gente come, você come carne, na realidade você se alimenta da morte de um animal. Pouca gente pensa nisso. A gente se alimenta da morte de um animal. Um animal precisa morrer para a gente ficar vivo. Talvez a pessoa fale, Eu sou vegetariano. Ok, então eu pego alface e preciso morrer para você ficar vivo. Não importa. Nós vivemos graças à morte de outras coisas vivas. E assim, a manifestação de Cristo em nós, ela acontece graças à morte do nosso eu, a morte da nossa pessoa. Então ele vai completar esse pensamento, no versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Em nós opera a morte. O que ele está dizendo? Eles, como pregadores, se consumiam para levar o evangelho, estavam sempre prontos para morrer, e efetivamente morreram para isso, para que outros tivessem vida, para que os seus ouvintes, os seus discípulos, os seus seguidores, tivessem vida. Então, morte é um assunto que está sempre presente, sofrimento e morte estão sempre presentes na vida do cristão. Se alguém se converteu um dia, ou buscou a palavra de Deus, o evangelho, para se livrar de problemas, bateu na porta errada, porque entrou realmente na esfera, na fileira dos que estão sendo mortos, por amor de Cristo. Por isso que tem até uma passagem que Paulo explica a respeito dos que se batizam pelos mortos. O que seria esse batizo pelos mortos? Ele estava se referindo, numa linguagem militar, naquele momento de grande perseguição, de grande martírio, de grande matança de cristãos, àqueles que entravam nas fileiras cristãs, através do batismo, para ocupar o lugar dos que tinham tombado no combate. Então, eles se batizavam pelos mortos. Não que o batismo deles tivesse alguma eficácia de salvar alguém, nada disso. Eles se batizavam no lugar dos que tinham morrido, tinham caído no seu testemunho aqui nesse mundo, sendo martirizados, sendo mortos pelos inimigos da cruz de Cristo. Esse assunto morte, é interessante que eu sou um pouquinho familiarizado com isso, porque eu passei a minha infância, a maior parte da minha infância, morando numa casa na Rua Boa Morte. Chama-se aqui, em Limeira, uma rua, ela se chama Rua Boa Morte. E essa Rua Boa Morte, curiosamente, ela termina na Vila Paraíso. Olha que bonito, né? A coisa já bem planejada. Você mora na Boa Morte e vai acabar no Paraíso. E hoje eu moro numa rua, chama-se Santa Cruz. Ela é duas quadras abaixo da Avenida Saudade. Avenida da Saudade. E esse terreno onde foi construído o prédio que eu moro, era um quarteirão inteiro, foram construídos três ou quatro prédios nesse quarteirão, era a antiga Santa Casa de Misericórdia, que foi demolida, construída em outro lugar. e aqui, como é centro da cidade, construíram prédios residenciais no lugar. Então eu moro no lugar da antiga Santa Casa. E, curiosamente, o meu prédio fica vizinho a outro prédio que está exatamente em cima do necrotério da Santa Casa. Quer dizer, que se alguém tem medo de fantasma ali, não pode morar nesse outro prédio. Ele deve ser mal assombrado. Brincadeira. Mas eu moro nessa Rua Santa Cruz, duas quadras para cima começa a Avenida da Saudade que vai terminar onde? No cemitério. No cemitério. Hoje eu até brinquei porque eu fui fazer uma caminhada e eu saí aqui da minha casa, do meu apartamento, subi até no começo da Vida da Saudade, depois virei para a direita. Tem uma rua que passa em frente ao asilo e depois ela segue e vai dar a volta, uma volta grande, numa quadra grande, ela vai dar a volta em todo o cemitério e depois vai voltar para a Avenida Saudade. Então, até brinquei que eu me senti seguro fazendo esse percurso porque se eu começasse a ficar meio cansado, eu tinha o asilo no caminho e tinha o cemitério também no caminho. Então, esse assunto morte nunca deveria apavorar um cristão porque a gente fala disso, as pessoas já começam a bater com a... fazer toque-toque na mesa, dar três batidinhas, ai, vira a boca para lá, Deus me livre. E por incrível que pareça, alguns irmãos fazem isso, assim, quando eu falo alguma coisa a respeito de morte, alguns que professam ser cristão falam assim, não, vira essa boca para lá, não vai, não morre, não, não sei o quê, tá, tá, tá. A pessoa tem aquela velha ainda, aquele velho costume de achar que a morte é um inimigo e a morte para o cristão não é um inimigo, a morte para o cristão é um servo porque ela é quem transporta o cristão para a presença do Senhor. Ela é um servo porque não há juízo, não há julgamento para aquele que foi salvo por Cristo, né, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O Senhor diz em João capítulo 5 versículo 24. Então a morte não é um problema para o cristão, ela é um problema para o incrédulo porque aonde a árvore cai, ali ela fica. Então se uma pessoa sai desse mundo na condição de não convertido, de não ter tido seus pecados perdoados por Cristo, não tem retorno, não tem volta. Onde ele cai, ele fica. Ele vai passar a eternidade inteira sendo, sofrendo as consequências do juízo de Deus. Ele ficará num estado de Hades, já sofrendo, como aquela história do rico e Lázaro, né, do rico que tinha sede, ele já estava sofrendo. e depois quando chegar o juízo final, quando chegar no final, Cristo foi julgar todos, ele vai ressuscitar os mortos que morreram na incredulidade e vai lavrar a sentença da pena de cada um para lançar no lago de fogo. Então uma pessoa que morre sem Cristo não tem saída, não tem retorno. nisso é algo muito solene de pensar. É uma chance só, é um tiro só. Cristo virá e ressuscitará primeiro os que foram salvos e mil e poucos anos depois ressuscitará os perdidos também para serem lançados no lago de fogo. Então a chance é agora, se alguém está me ouvindo aqui e ainda não tomou uma decisão de crer em Jesus como seu salvador de ter os seus pecados todos perdoados, a qualquer momento a morte pode chegar. Nós estamos vendo agora, inclusive no noticiário, alguns dizem que foi da vacina, outros dizem que não, dizem que é a poluição, que é o aquecimento global, que é não sei o quê, mas um número grande de mortes de pessoas jovens, de ataque cardíaco em pessoas jovens. Eu estava até, crianças, inclusive, muitas crianças morrendo de ataque cardíaco. Eu estava hoje assistindo até uma, eu gosto daquela série Dr. House, Dr. House, eu já assisti inteirinho uma vez e agora decidi assistir de novo que eu acho os diálogos bem inteligentes, né? E tem um episódio que eu estava vendo que é uma menina de 13 anos, eu acho, e ela tem um ataque cardíaco. E na própria série, os médicos que a socorrem falam assim, não, mas não pode ser problema de coração porque criança de 13 anos não tem ataque cardíaco. Interessante isso, porque hoje nós estamos vendo morrer criança de monte aí com ataque cardíaco. Mas, de qualquer maneira, para o cristão, independente de como essa morte venha, ele está salvo, ele vai para a presença do Senhor, ele vai para a presença de Cristo. Então, por isso que ele não tem receio, ou não deveria ter receio da morte. Você pode ter receio da doença, da dor, do sofrimento que antecede às vezes a morte, mas a passagem, não. Fechar os olhos aqui, abrindo a presença do Senhor. Medo de que? Não tem nada, não é desconhecido. É estar junto com aquele com quem você esteve junto a sua vida toda de convertido aqui na Terra. Aquele com quem você teve comunhão a vida inteira aqui na Terra, a sua vida de convertido aqui na Terra. Aquele a quem você orava todos os dias, aquele a quem você agradecia todos os dias, dava graças todos os dias, então você vai estar com ele. Não é para um cristão ter medo, ter receio disso. Ele pode ter receio da dor, do sofrimento, etc. Mas continuando então aqui no capítulo 4, versículo 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele está falando aqui a respeito dos irmãos que foram evangelizados até por Paulo e por outros apóstolos, e embora os apóstolos se desdobravam, se desgastavam e tinha morte operando neles o tempo todo diante de tantos perigos e tanta coisa, para os seus, os que os ouviam, operava a vida. Daquela maneira que eu falei, para uma pessoa para sobrevivê-la tem que comer a morte de outro ser vivo. está bem, graças a Deus está bem. Pedrão está feliz, está contente. Eu espero que a gente seja arrebatado antes de passar pela morte, porque a minha preocupação é sempre essa, eu fico sozinho com ele aqui. Tem uma empregada que vem de manhã, faz o almoço, lava a roupa e vai embora na hora do almoço, um pouco antes da hora do almoço ela vai embora. e antes eu tinha duas que ficavam aqui, se revezando, porque uma eu precisava de mais uma para quando eu viajava, eu viajava muito, então tinha que ter uma para dormir aqui quando eu viajava. Mas aí quando veio a pandemia acabou a viagem, acabou, fechei a firma, não faço mais palestras e então minha preocupação sempre é essa, chega tipo hoje, é sexta-feira, vai dar um peripaco aqui em mim e eu morro. Só vão descobrir isso na segunda-feira e o Pedro vai ter que se virar aí, não sei como, vai ter que fazer jejum o final de semana engatinhando para um lado para o outro sem ninguém para cuidar dele. Mas pode acontecer, claro, porque aconteceu como aquele irmão, o irmão aqui de Nimeira que foi morar nos Estados Unidos para trabalhar, um jovem e ele faleceu no apartamento que ele morava sozinho. Mas ele estava em contato batendo, fazendo um chat com a irmã dele e de repente ele parou de falar no chat e a irmã viu que continuou conectado e não tinha resposta e ligava e não atendia. Então ela pediu para uma colega ou um colega dele se poderia verificá-lo no apartamento. E aí foram verificar e estava morto. Ele teve um ataque cardíaco e morreu. Então a preocupação minha de ter o Pedro e morar sozinho com ele é essa. Aconteceu alguma coisa comigo e ele ficar justamente assim num final de semana que é prolongado que a empregada não vem sábado e domingo e não ter quem possa socorrê-lo. mas nós estamos tudo na mão do Senhor não tem jeito a gente está na mão do Senhor então ele sabe das coisas ele sabe que pode acontecer e temos que confiar todos temos que confiar porque eu tenho esse problema outros tem outros problemas não tem jeito esse mundo aqui não é uma Disneylândia visite o canal Respondidas no Youtube também respondi.com.br e 3minutos.net baixe os livros e o aplicativo